As enchentes que assolam o estado brasileiro do Rio Grande do Sul voltaram a dar sustentação aos preços da soja na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Os preços da ULF fecharam praticamente estáveis, sustentados também por efeito do mercado do trigo. O trigo teve um salto novamente na Bolsa Americana nesta segunda-feira, aumentou mais 3,5%, além dos 6,6% já acumulados de valorização na semana passada. O trigo refletindo preocupações com a safra da Rússia, assolada por clima desfavorável, sempre vão lembrar que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, portanto, isso está dando forte sustentação aos preços do cereal e contaminando positivamente os preços dos demais grãos negociados em Chicago. Foi o caso da soja e também do milho, que também fechou em alta nesta segunda-feira, alta de 0,6% lá na Bolsa Americana. Na Bolsa Nova York, o algodão fechou em alta de 0,4%. Na contramão, café arábica em Nova York, com perda de 2,5%. O robocinones também caiu um pouco. Açúcar em Nova York também com queda forte nesta segunda-feira, 3,5%. Expectativas de que a safra global possa ter até algum excedente este ano, mesmo com a safra brasileira menor de canha-de-açúcar, e consequentemente, ou eventualmente também, do próprio açúcar. Mas o fato é que os preços caíram por conta dessa expectativa. No mercado financeiro, dólar fechou com leve queda de 0,1%, 5,15 reais a cotação da moeda americana. Expectativa nesta terça-feira, com a divulgação pela Conab, a nova estimativa oficial da safra brasileira de grãos, que deve apontar já os resultados das enchentes no Rio Grande do Sul, sobre a produção de soja, eventualmente também de milho e também de arroz. Para a soja, a expectativa é de um corte na estimativa da produção, para saber qual é o volume e se a Conab, efetivamente, teve condições em curto espaço de tempo, já que as cheias e as solos do estado gaúcho são recentes, de fazer uma avaliação que tenha algum tipo de credibilidade. Então, muita expectativa com os números que serão divulgados, porque isso pode ter, eventualmente, algum impacto no mercado, inclusive internacional. É bom ficar de olho.